Uma boa notícia veio um pouco antes da cerimônia. O governo definiu novas medidas de ajuda ao Haiti e vai encaminhar ao Congresso Nacional a medida provisória pedindo a liberação de 375 milhões de reais para os Ministérios das Relações Exteriores, Defesa e Saúde. Dinheiro que vai viabilizar, por exemplo, a construção de 10 unidades de pronto atendimento e vai viabilizar ainda o envio de novos 1.300 homens para integrar as tropas brasileiras lá no Haiti. Ainda está em estudo uma forma de indenização imediata às famílias dos militares. Na solenidade, clima de comoção. 18 caixões cobertos com a bandeira do Brasil e com fotos para identificar cada um deles. O presidente Lula e ministros prestaram as últimas homenagens aos 18 militares mortos no terremoto no Haiti. Todos eles foram promovidos de suas funções e também condecorados. Um dos momentos mais emocionantes foi a hora em que o presidente Lula abraçou os familiares. Ao todo, 59 parentes participaram da cerimônia. Lula lembrou a coragem dos militares mortos e o chamou de bravos soldados do Exército Brasileiro. O soldado brasileiro nunca foi confundido com invasores estrangeiros. Muito pelo contrário, foi a sua mão amiga que criou a confiança mútua entre a força da paz das Nações Unidas e os justos anseios da solidariedade haitiana. Peço a Deus que permita mantermos sempre na memória a lembrança e o exemplo de nossos bravos compatriotas e que ele amenize este doloroso momento pelo qual passam todos os seus familiares. Paulo Isaías, coronel reformado do Exército, que esteve em uma missão de paz em 67, entre árabes e judeus na faixa de Gaza, também participou da solenidade e deixou uma palavra de conforto aos familiares. Seus filhos cumpriram a missão com a galhardia, com brasilidade e com emoção, que nada dependeu dele, a fatalidade eles nada podiam fazer. A Força Aérea Brasileira disponibilizou aeronaves para levar os corpos aos estados de origem para serem enterrados. E no Rio de Janeiro foi realizada a cerimônia fúnebre para o diplomata brasileiro Luiz Carlos da Costa, vice-representante da ONU no Haiti, que também morreu no tremor.